Olá brasileiros que amam a Alemanha, brasileiros que amam a Europa, brasileiros antenados série 10 anos na Alemanha e hoje eu vou falar sobre os 10 fatos sobre os vizinhos daqui sobre os vizinhos na Alemanha, vamos lá? Bom, primeiro são fechados, gente, são fechados vou falar pra vocês que desde que eu moro aqui, com exceção do primeiro lugar que eu morei que o meu ex-marido conhecia os vizinhos, né, foi inclusive meu padrinho de casamento a vizinha foi minha madrinha também, pra não dizer assim que eu nunca fui amiga de vizinho foi o único casal que eu fui e sou amiga, tirando isso, tirando eles eu nunca conheci vizinho nenhum aqui, você é novo no prédio, eles não vão falar seja bem-vindo, não vão tocar na sua casa pra te desejar boas-vindas ou perguntar se você precisa de alguma coisa, não vão fazer nada disso, é difícil conhecê-los, viu, muito difícil bom, o segundo fato é que eles não pedem coisas, por exemplo, no Brasil eu me lembro que sei lá, se faltasse o açúcar, aquela coisa mesmo de bater mesmo no vizinho e perguntar você tem açúcar que o meu acabou, sal, sei lá, sabe, essas coisas assim, se você precisa de alguma coisa aqui eu acho que nem sei o que acontece, a pessoa fica sem mesmo eu acho que a pessoa passa sem a coisa, come sem sal, toma café sem açúcar, problema seu se você esqueceu, meu filho, que hoje é domingo e não tem nada aberto, você vai comer sem sal porque você não vai tocar no vizinho pra perguntar se ele tem sal pra te emprestar, te dar, né não vai, não vai, não vai, eles não tocam na sua casa pra pedir nada por outro lado, eles também não oferecem coisas, não dão, é, é, terceiro fato, eles não vão dar coisas também pra vocês eles não vão fazer, ah, eu fiz um bolinho aqui, querida, tindão, você quer provar o bolinho de chocolate que eu fiz com todo o amor, minha fofa, minha flor, eu acho que se eu fizer isso aqui, vou me chamar de, vão achar que o bolo tá envenenado, vão achar, ih, ela não gosta de mim não vai com a minha cara, o bolo deve tá cheio de veneno dentro então eu nunca fiz isso e nem vou fazer aqui e não me arrisco, eu sei que a gente de repente tem que tem que colocar o nosso jeitinho, mas sabe, eu não tenho paciência, gente eu meio que me adaptei, sabe, se eles são assim eu também sou oi, pronto, cada um na sua e é isso, eu não vou ficar fazendo social eu sou muito assim de, sabe, de reciprocidade então, é, talvez seja um pouco passivo isso, talvez eu teria que tomar iniciativa mas eu acho assim, se é o costume deles e eu sou a intrusa aqui, se eu sou a estrangeira então eu não vou, eu não vou abrir uma outra uma outra maneira de ser, eu não vou, eu não vou chocar, entendeu, eu não vou bater lá e oferecer um bolo não é de mim, eu vejo muito como é que é o ambiente e se o ambiente for X, eu não vou iniciar que seja Y, sabe, talvez seja, talvez seja até errado da minha parte talvez, talvez a gente tenha que ser um pouco mais ativo, tem que tentar um pouco mudar as coisas mas, nesse caso específico, assim, eu não faço questão, sabe, se eu, até porque eu gosto de chegar no meu prédio eu gosto de ter minha paz também, eu gosto de chegar no meu apartamento e não ser incomodada eu acho legal que aqui, aqui realmente tem o respeito do seu espaço tem, é, às vezes é o respeito, esse respeito é chato, é muito grande, né mas, é, mas eu, eu gosto o quarto fato é que eles não fazem muito barulho aliás, eu diria nenhum praticamente nenhum, gente pelo menos no meu prédio, gente, claro que deve ter exceções claro que tem lugares que que devem morar muito jovens ou que que as pessoas são diferentes, óbvio mas, assim, primeiro, eu tô falando da minha experiência segundo, eu tô falando de um modo geral eu não tô falando de casos específicos de um modo geral eles são super silenciosos acho que se alguém falar aqui ao contrário, ah, mas no meu prédio faz um barulho danado gente, isso daí é exceção porque pelo que, pelo tempo que eu moro aqui eu não, não morei só em um lugar eu morei em vários outros lugares também é, pelo, pelo que eu conheço das pessoas de um modo geral eles são silenciosos são bem silenciosos em casa às vezes eu me pergunto aonde estão as pessoas? onde estão os moradores? como assim? sabe, eu passo na rua e não tem, não tem barulho nenhum onde são as pessoas? elas não ouvem música, elas não ouvem televisão elas, cadê? parece um lugar fantasma? bom, aqui, o quinto fato é que o vizinho não vai tocar na sua casa de bobeira ele não vai tocar na sua casa de bobeira por qualquer motivo ele vai, se acontecer, vai ser por um motivo assim extraordinário ele não vai nunca tocar na sua casa por qualquer coisa isso é um fato o sexto fato é que eles fazem reunião de condomínio com os proprietários os os que não são proprietários como eu, por exemplo que eu alugo os locatários, né? alugam, não vão participar da reunião de condomínio quem participa são os proprietários, né? quando participam então eles fazem sim reunião do prédio mas não chamam os as pessoas que alugam o apartamento eles chamam os proprietários o sétimo fato é que os alemães penduram a roupa em cabide as roupas eles lá a gente tem normalmente em prédio a gente tem uma máquina de lavar que é digamos comunitária embaixo, né? que é muito comum aqui não é nada feio nada é muito comum porque nos apartamentos não tem ou não tem espaço ou ou a pessoa não quer mesmo tirar o espaço do apartamento com máquina de lavar eu, por exemplo tive a oportunidade de ganhar uma máquina maravilhosa, grande, enorme de uma amiga minha que ela foi embora e eu não quis eu falei não quero porque meu apartamento não é grande né? e eu vou ocupar maior espaço pra que ser tão prático lavar nessa máquina de lavar no porão que a gente tem a gente paga a gente coloca duas moedinhas de 50 centavos ou seja um euro por cada lavagem cabe muita 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 roupa muita roupa em cada lavagem e e claro é limpa a máquina está sempre limpa e tal e enfim não é anti-higiênico como vocês podem pensar ah mas não é higiênico como gente? se no final das contas a máquina vai e joga água de novo e água quente e não sei o que claro que é e também vem a pessoa que toma conta do prédio ele lava e arruma e tal então é higiênico sim e é também super prático na hora de porque é bem grande o espaço então na hora de pendurar tem bastante espaço não ocupa o espaço da casa também não fica pingando roupa né? então por isso também é muito prático colocar pendurar no porão então eu acho essa esse costume na Europa muito prático e isso que eu tava falando é que eles penduram no cabide as roupas no cabide os vizinhos penduram as roupas pra secar no cabide oitavo fato gente aqui na Alemanha tem o costume de tirar o sapato quando você chega em casa mas assim você compra um sapato você quer experimentar quer ver se ficou bom e tal ou você tá toda arrumada quer ver como você ficou de sapato com o sapato que você vai usar e tal então você dá uma andadinha na casa meu filho pode ter certeza que você vai ter uma reclamação se for rapidinho não mas claro que se for demorar se você ficar pra lá e pra cá andando de salto em casa você vai receber uma reclamação uma vez já no início nesse meu atual apartamento quando eu me mudei pra cá eu fiz um open house e convidei a maioria era brasileiras a maioria das minhas amigas que eu convidei foram brasileiras e vieram com salto e vieram subindo a escada são três andares com escada aqui não tem elevador vieram subindo e chegaram aqui não tiraram o sapato eu também não pedi pra tirar esqueci não pedi simplesmente falei deixa rolar tudo bem tudo quieto tranquilo podem ficar de sapato deixei elas ficarem e gente eu recebi uma carta no dia seguinte uma carta na minha caixa de correio de uma vizinha me dando as boas-vindas mas reclamando a próxima vez que a senhora fizer uma festa é por favor peça pra tirar o sapato porque tava muito barulho e no corredor chegaram também com o sapato e tal enfim receber essa reclamação não gostei nem um pouco que eu odeio receber reclamação mas também foi a única de todo o tempo que eu tô aqui e eu já estou aqui há uns 5 anos e nunca mais recebi nenhum nenhuma reclamação e nunca mais realmente fiz nada nada não tenho nem vontade mas assim quando eu reúno quando eu reúno as pessoas na minha casa peço pra tirar sapato enfim prefiro eu prefiro andar certinha e mesmo com coisas que eu não sou tão a favor eu prefiro até até abdicar de fazer até baixar a cabeça assim atender aos as necessidades da comunidade digamos assim do do ambiente né do que receber reclamação e sabe prefiro pagar pago para não me aborrecer o nono fato é que os vizinhos mantêm o prédio limpo bom pelo menos no meu prédio eu acho que na maioria dos prédios os vizinhos respeitam aliás isso é comum em todos os lugares aqui né na Alemanha todo mundo respeitar o patrimônio público ou patrimônio comunitário seja lá o que for mesmo que não seja do estado mas que se o patrimônio pertence a uma comunidade ou ao número de pessoas x como por exemplo um prédio que pertence não só a você como também aos outros moradores né então aqui se é muito tudo esse tipo de coisa é muito respeitado e o décimo fato é que os vizinhos quando se conhecem né porque é difícil se conhecerem se conhecem quando isso acontece se conhecem pelo sobrenome por quê porque na porta a gente não tem o nosso nome inteiro aliás não é como no Brasil que nem tem nome né no Brasil são números né você toca no apartamento 1505 você não toca na casa da frau calado você toca na casa 1505 por exemplo no apartamento ou na casa aqui não aqui no nosso na nossa porta seja de de prédio ou seja de de casa é o nome é o sobrenome da pessoa aqui o sobrenome é muito valorizado então quem vier no meu prédio não vai tocar no meu número x vai tocar na frau calado eu sou a frau calado frau em alemão é senhora né frau e ré ré é senhor e frau é senhora então eu sou a senhora calado frau calado então se alguém vier se alguém se dirigir a mim ou escrever uma carta ou qualquer coisa pra mim alguém do prédio ele vai me tratar como frau calado ele vai me tratar como senhora calado ele não vai saber de repente ele nem sabe meu nome provavelmente não porque eu por exemplo não sei o nome das outras pessoas eu só sei o sobrenome dos meus vizinhos então quando se conhecem é pelo sobrenome esse foi o décimo fato é isso gente termino por aqui meu vídeo os próximos vídeos estão sendo trabalhados espero que vocês tenham gostado se gostaram por favor gente é de graça botem uma um like aí né pra me ajudar se gostaram botem um like aí se dividam compartilhem também com seus amigos e até o próximo vídeo tudo de bom aí no Brasil pra vocês e até a próxima tchau 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 Amém.